E aí pessoal, Leandrinho 067 Fazendo mais um vídeo aqui pra vocês Meu parceiro Juliano ali, tá esperando eu ali na frente E a gente tinha marcado tirar um racho aqui no vídeo passado Ele falou que a moto era original, a 125 era original E era fuçada, mano, então eu tomei um pau do cara E ele tá achando que eu vou vir de 125 Ele não sabe que eu vou vir aqui, ó, com o Rornetão Aí eu vou cobrar ele, mano, vou cobrar ele agora, gurizada Ele tá esperando ali na frente Ele falou que ia treinar grau hoje, que nós íamos fazer uns vídeos e tal Aí eu vou cobrar ele, rapaz, ele tá achando que eu ia 20, 125 E se sair vento aí, rapaziada, no vídeo Tem que eu tô sem meu microfone externo, beleza? Olha lá, ó, acho que tá lá na frente, ó E não sabe o que é eu Ele tá treinando grau ali, ó Olha lá, ele mesmo Vou meter o louco nele, rapaziada Vou cobrar aquela fita lá, velho Ele tá treinando grau Aí, ó Tem carro acelerando, cara Olha ele tentando E aí, mano Voltei pra te cobrar daquela fita lá, fi Cadê a CG, pô? Cadê a CG? O quê? Cadê a CG? Ué, você não me chamou pra fazer outro pega? Você falou que sua moto era original, pô? Bora então, pô Ué, voltei pra te cobrar Tá pisando aqui, ó Aí você se garante? Ué Você se garante? E se você perder? Você vai fazer um vídeo no seu canal Fala Você vai fazer um vídeo no seu canal pedindo desculpa ou não? Tá E aí? E aí? Eu garanto aqui Você falou que esse negócio aí pega mais de 200, pô? Aqui é a marca Bora, pô Pega mais de 200? Hã? Pega mais de 200 ou não? Um pouquinho Se pegar mais de 200, como você falou, você vem comigo A primeira só Hã? Aí você não gata a segunda não, pô Só a primeira Ué, só a primeira? Pode ser então, só a primeira Bora? Ó, tem essa árvore aqui então? Vamos começar lá de baixo? Bora Tá Tem que ser na descida, pô Não é reta não Ah, na descida? Ah, então vamos lá pra baixo Hã? Vamos lá pra baixo Tá Aí, rapaziada Ó o cara doido, velho O cara quer intimar eu mesmo Tava treinando o grau então? Aí, rapaziada Pra quem ainda tá ligado Acompanha o vídeo lá Ele me chamou pra gravar um vídeo Falou que a moto era original Minha moto não chegou nem perto da dele Minha moto chegou nem perto Então agora Quem vai deixar você pra trás agora é eu, hein Hein? É, até onde? Até lá embaixo Até lá embaixo? Vambora Se você vai acelerar Como você vai tá atrás Você vai escutar, pô É isso que eu vou Ah, é Vambora Tô três Tô três Um 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 pra trás Fica pra trás Fica pra trás Só o cheiro Ainda minha moto apagou, bicho Minha moto apagou ainda, cara Você viu? Você não viu? Não Eu fui sair É que a embreagem dela tá muito Muito alta Aham Mas e aí Cobrado ou não? Ah, mas você engatou a segunda, motor? Não Ah, engatei, engatei Então é essa a primeira Ela cortou com cento e pouquinho Sem, não sei Se fosse primeirinha ia ganhar, pô Mas é isso aí, galera Eu só fiz isso com ele aqui, ó Porque ele, pô Falou que a moto dele era original, velho A moto dele deixou eu lá pra trás Com a minha é 125 A dele é 125 também Mas tamo junto, galera Valeu pelo canal, se inscreve no canal de Juliana aí Deixa o like Valeu, fui!